Antes de começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Rosana, você está recebendo o palco. Galera, salva de salva de palmas! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Pensa numa mulher que gosta de falar no zap zap. Palmas pra galerinha! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra família e pra galera! Eu queria todo mundo bem juntinho da Rosana, que se ela desmaiou, ela não cai no chão. Bem juntinho. Rosana, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, e de verdade é de coração e é o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que está recebendo a homenagem e as pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. Mas uma coisa, minha amiga, é fato. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Esse tipo de homenagem não é qualquer mãe que recebe, é a mãe. E se você me permite, minha amiga, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu queria que o pessoal que está aqui eu viesse mais pra cá, senão eu não vou conseguir filmar vocês. Eu sempre costumo dizer o seguinte, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? É simples. Pergunte pro filho que não pode receber esse abraço. Ele vai te falar o valor. Você tem o privilégio de ter uma filha que tem um amor incondicional por você. E uma das coisas mais legais que eu achei quando ela me chamou pra te dar esse presente foi não querer brilhar, de querer compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. Eu acho que só esse pequeno gesto já mostra a forma como você educa tua filha. E uma das coisas mais legais que eu particularmente acho, eu queria que você olhasse pro lado. Uma das coisas mais legais que eu acho é quando a gente consegue fazer com que os amigos da filha da gente acabem sendo amigos da gente também. E essas pessoas estão aqui pra você e por você. Pra muita gente que às vezes olha no carro de loucura de amor e pensa que é mico eu sempre falo que mico não tem ninguém pra amar. Você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família. Parabéns de verdade. Pode bater palmas. Pode bater salta aqui na galera. E velho, essa camisa desse cara é da hora, hein, mano. Mostra aí. Vira aí. É bola murcha? É bola cheia ou bola murcha? Joga bem, joga bem, joga bem. Aí sim. Pode bater palma aí, galera, que a camisa desse cara é da hora. Você. Minha amiga, eu queria que você ficasse mais juntinho. Junta mais aí, junta mais. Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque ela é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que é algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia. Um estado de espírito que imbe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. De bater palmas que eu não sou de mais um amor, meu filho. Por favor, eu acelmo. E agora você vai receber uma mensagem, minha amiga, em nome de toda a família para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Minha amiga, agora eu vou te mostrar o quanto essa galera gosta de você. Quer ver? Pessoal, mãos pra cima aí, todo mundo. Para o seu dos braços. E quem souber, solta a voz aí, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é que é o meu lugar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é que é o meu lugar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é que é o meu lugar. A dedicação pra se dar esse presente, ela foi tão intensa, minha amiga, que eu tenho um recadinho pra você. Queria que você ficasse bem do ladinho dela, Mari. Bem pertinho. Pra falar a verdade, mãe, eu nem sei qual será a sua reação. Talvez muita gente possa olhar pra esse momento e pensar assim. Essa Mara é louca. E eu sou mesmo. Eu sou louca por você, mãe. E quando eu pensei em te dar esse presente, em meu nome, em nome de toda a nossa família, em nome de todos os nossos amigos, a minha ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste. Mas foi fazer sim você se sentir a mulher mais amada do universo. Você é aquela mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Você é aquela mulher que se transforma em uma leoa pra defender a sua família, os seus amigos, as pessoas que amam. E se tem uma coisa que você tem, que eu adoro em você, é a sua sinceridade. Porque se tiver que falar na cara, você não tá nem aí. Fala mesmo. Doa a quem doer. E isso é maravilhoso. Porque se tem uma coisa que ninguém pode te chamar, mãe, é de uma pessoa falsa. Você é uma mulher que me passa muita tranquilidade, amor, carinho. Se às vezes temos as nossas diferenças, qual é a mãe e filha que não tem? Mas o mais importante, o que nos unem, é a nossa história e o nosso amor. E essa foi a forma que eu encontrei. Em meu nome, em nome de toda a nossa família, em nome de todos os nossos amigos. Pra te dar esse presente. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. Se muita gente acha que o que eu tô fazendo pra você é o maior mico do mundo, pra todas elas, eu grito e falo bem alto. Mico? Mico é não ter ninguém pra amar. E nós, nós amamos você. Feliz aniversário. Pode ir lá, querida, querida. Eu queria chamar a Mária aqui. Vem cá, Mária. Vamos pra Mária. Pensa numa mulher que gosta de falar no Zap Zap. Você fala assim pra ela, bom dia. Não tava combinado, né? Então eu vou te dar uma dica. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, olha pra esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas pra Mária. Palmas pra Mária. Foi uma coisa bem simples, que eu coloquei na cabeça e eu quis fazer, e eu consegui. Espero que a senhora goste do fundo do meu coração. Olha, Rosana, quando eu faço uma cura de amor, eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito. E eu vi um passo aí, o cara falando assim, ó, manda um salve pra comunidade. Então eu queria chamar esse parceiro aí. Chega mais, vem cá, Mária. Vem cá, vem cá, vem cá, você mesmo. Vem cá, vem cá. Basta aqui. Eu vi que você falou assim, ó, manda um salve pra comunidade. Então eu quero que você represente a comunidade. Então vem cá. Represente. Peraí, como é que você se chama? Bacão. Vamos lá, salve de palmas aí, galera. Aí, família, não somos nem melhor e nem pior. Apenas diferente. Talvez a da tábua faz parte da talvez e puta bem. Dá uma salve de palmas pra nós. Eu vi que você tava tão preocupado olhando pra ela assim. Se a sua, você é a mãe dela, pode bater palmas aí, galera. Eu acho, eu acho que a sua filha, se a sua filha tá recebendo esse tipo de homenagem da sua neta e da sua família, mostra principalmente que você fez a coisa certa. Eu sempre falo que quando a árvore é boa, os frutos são bons. Então olha pra esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração pra sua filha. Uma salva de palmas aí, pessoal. O senhor, eu te desejo um feliz aniversário por muitos, muitos anos de vida. E o que eu pude fazer foi isso, minha filha. Mais a decoração de amor com todos os seus irmãos. Mais um abraço, minha filha. Pode bater, tá? Diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar. Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar. Ô Mari, eu acho que a nossa homenagem, ela tem que fazer um discurso, você não acha? Vamos lá! Discurso! 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 Vamos pra Rosara! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Ela é só minha mãe, tá? Aê, tia! Mas só minha mãe! Oh, caramba, deixa eu falar! Vem pra falar, não chora! Obrigado! Obrigado mesmo, de coração! Mari! Mari, eu quero te falar, você representou você, você representou seus irmãos! Amei, filha, amei! Não esperava isso, você fica de segredinho! Eu já sei que você está planejando os olhos, mas não sabia que era tudo isso! Amei, amei! Peço a Deus! Eu cheguei até aqui! Peço a Deus de chegar mais adiante! E falo, meus filhos, minha vida, minha família, meu tudo! Obrigada! Eu estou sabendo que tem mais uma pessoa que fez aniversário aí, não é isso? Mais dois? Quem é? Como que é o nome? Cadê a Kelly? Cadê a Kelly? Correu? A Kelly foi fazer xixi! E o parceiro Leandro? Passava de palmas aí, galera! Fica, Leandro! Fica, Leandro! Agradeço o carinho da galera também aí, e desejo um parabéns aí pra Rosana! Passava de palmas aí, galera! Abenomir. Abenomir. Puxa! 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 Fala, rapaziada! Não há que falar, mano! Coração! Amo com vocês aí Amo com vocês, parceiros! Amei vou até praia, galera! Queria que vocês ficasse do lado da Rosana aí! Agora é o seguinte, pessoal Eu preciso muito da energia de vocês Criançada, vai só um pouquinho mais pra trás Pra eu poder filmar vocês Queria que vocês aqui, um pouquinho mais pra cá Pra eu filmar vocês também Eu sei que vocês estão filmando Mas eu quero filmar vocês também Eu não ia falar, Rosana Mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, minha amiga Eu vou falar A gente na internet é meio famosinho Eu tenho um canal no Youtube e no Facebook Lá com mais de 80 mil inscritos E a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos Sua filha deve ter visto, né E eu quero dizer pra você que amanhã Você vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no Youtube e no Face Por isso que eu estou pedindo pra todo mundo Ficar bem juntinho Porque é o seguinte, galera Eu não sei Eu não sei se vocês já ouviram Mas Se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem É a ouv меня Mas só é outra Então vocês já estão com muitas felicidade Os trago ver o jeito que amanhã É a ouvir QuandoGruda não tem forte Com parte da lideração O nosso aniversariante estará! O que você vê que é? É FIC! É FICA! É FICA! É FICA! Fui! 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 E agora sim pessoal, um por um de vocês cumprimentando os nossos aniversariantes galera! ... Amém. 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 Um abraço de família. Amém, galera. Chega o sol. Amém, galera.